Continuando então com o nosso Outlook, vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte. Quando a gente recebe uma mensagem, a gente tem algumas opções se a gente quiser responder essa mensagem ou enviá-la para uma outra pessoa. Então, repare que eu tenho as opções responder, responder a todos ou ainda encaminhar. Isso aqui é muito simples. Responder, recebi a mensagem da Maria, quero mandar a minha resposta para ela. Vou responder, vou mandar para a Maria. A Maria mandou uma mensagem para mim com cópia para o João. Eu quero que a minha mensagem de resposta para a Maria também chegue para o João. Então, eu vou responder a todos. A Maria mandou uma mensagem para mim. Eu quero mostrar a mensagem que a Maria mandou para mim para o Pedro. Vou encaminhar a mensagem para o Pedro. É assim que isso funciona. Então, só para ficar bem claro, você repara que aqui eu recebi uma mensagem de um amigo cujo endereço é pr7jp.jorge.com e aí cliquei na ferramenta responder. Quando eu cliquei na ferramenta responder, automaticamente foi aberta essa janela que aqui está, com o campo para já preenchido. Este é o endereço do autor da mensagem que eu estou respondendo. Então, automaticamente, como eu cliquei em responder, esse campo para já apareceu preenchido. O campo assunto também é automaticamente preenchido. É o mesmo assunto da mensagem a qual eu estou respondendo. E aqui é um exemplo quando eu utilizo responder a todos. Agora, no caso, o autor da mensagem, o pr7jp.jorge.com, ele mandou uma mensagem para mim, que também foi destinada ao endereço radioscotismo.com.br e com cópia para o rosseliomario.gmail.com. Quando eu cliquei em responder a todos, estes campos foram automaticamente preenchidos. Ou seja, a minha resposta irá para o autor da mensagem e também para aquelas pessoas que receberam cópia da mensagem que eu estou respondendo. Bem como o campo assunto também estará automaticamente preenchido com o assunto da mensagem que eu recebi e agora estou respondendo. Aqui é para te mostrar que quando a gente manda encaminhar, os campos de endereço de destinatário, ou seja, o campo para, o campo CC e o campo CCO, eles ficam em branco, claro, porque se eu estou encaminhando, eu vou mandar para uma terceira pessoa diferente daquelas que receberam a mensagem. Então, os campos de destinatários estão em branco porque eu preciso dizer para quem eu vou encaminhar essa mensagem. Aí eu vou lá no campo para, vou colocar lá o endereço para quem eu quero encaminhar essa mensagem. Tá? Muito bem. A gente tem a ferramenta Enviar e Receber, que está aqui, que é a ferramenta que vai fazer com que o Outlook envie as mensagens que estiverem na minha caixa de saída e verifique se há mensagens para mim lá no meu provedor de e-mail. Vamos lembrar que quando a gente tem um endereço de e-mail, a gente tem uma caixa postal num dos servidores do nosso provedor. Então, quando uma mensagem é enviada para o meu endereço de e-mail, a mensagem não vem direto para o meu computador. A mensagem vai para o meu provedor de e-mail. E aí eu preciso acessar o meu provedor e fazer com que seja verificada a existência ou não de mensagens para mim. Então, aqui no caso do Microsoft Outlook, quando eu clico nessa ferramenta que aqui está, na ferramenta Enviar e Receber, eu estou ordenando que o Outlook acesse o meu provedor, e aí ele vai ver se tem alguma coisa na minha caixa postal, que é lá no servidor do meu provedor de e-mail. Se tiver alguma mensagem para mim na minha caixa postal, o Outlook vai fazer com que essas mensagens sejam trazidas para o meu computador. Na maioria dos casos, a configuração é de forma tal que as mensagens do provedor sejam movidas para o computador do usuário. Mas caso o usuário queira, ele pode mudar esta configuração, fazer com que, mesmo que a mensagem seja enviada para o computador do usuário, uma cópia de cada mensagem seja mantida no provedor. Aí há que se ter um cuidado, porque o provedor estabelece um limite para a quantidade de memória que pode ser usada no seu servidor. Então, se a gente fica deixando cópias de mensagens nesse servidor, aos pouquinhos esse limite vai sendo alcançado. E se o limite for alcançado, pode ocorrer do servidor rejeitar qualquer outra mensagem que chegue para aquele usuário. Então, normalmente, a gente faz essa configuração para que a mensagem seja movida, ou seja, não seja mantida uma cópia no provedor, justamente para evitar que se use esse espaço de memória do provedor e isso evitar que haja recusa de mensagem por conta da extrapolação desse limite. Outra coisa também importante nesse contexto é que no Outlook tem uma caixa chamada caixa de saída que é onde ficam as mensagens que estão prontas para serem enviadas. Atualmente, todos nós temos serviços de internet e nós ficamos conectados à internet 24 horas por dia. Então, o Outlook é configurado para mandar a mensagem automaticamente após o momento em que ela for criada. Mas, caso o usuário queira, e isto ocorria no passado, nem todo mundo tinha conexões de internet que ficavam 100% do tempo conectadas, então a pessoa podia guardar as suas mensagens à medida que elas fossem sendo criadas na pasta caixa de saída. E aí, quando houvesse uma conexão com o provedor, as mensagens eram finalmente enviadas da caixa de saída para o provedor. Atualmente, como nós ficamos 24 horas por dia conectados à internet, a gente configura o Outlook para mandar a mensagem, então logo ela seja criada. Criou a mensagem, clique em enviar, ela já vai para o provedor de e-mail, para que, então, o provedor tome as medidas para mandar aquela mensagem para o provedor do destinatário. Muito bem. Aqui também, nessa janelinha, tem um outro assunto também que é bastante pertinente e importante, que é o seguinte. Você está vendo aqui, olha, que eu tenho mais de uma conta de e-mail cadastrada no meu Outlook Express. Então, isso é pergunta de prova. O Outlook, o Outlook Express, o Outlook, o Microsoft Outlook, mas o que eu estou falando também vale para o Outlook Express, é tudo igual, mas o Outlook, ele permite gerenciar quantas contas de e-mail eu quiser. Basta eu fazer a configuração correta de cada uma dessas contas. Então, como você está vendo aqui, no meu caso, eu tenho uma conta, que é a conta da minha empresa, que se chama FMRV Concursos, e eu tenho a minha conta, Maurício 4x4, que é a minha conta padrão. Pode ser que, em um determinado momento, eu queira enviar apenas as mensagens da minha conta padrão. Então, eu vou clicar nesta opção para que sejam executadas as operações de envio e de recebimento de mensagens apenas desta conta. Porque se eu clicar diretamente aqui, em enviar e receber, o Outlook, ele vai enviar as mensagens que tiverem sido criadas com todas as contas. E vai também verificar as caixas postais de todas as contas. Se eu quiser fazer de uma conta específica, aí eu vou utilizar esse menu que aí está e clicar na conta correspondente a qual eu quero que sejam executadas as operações de envio e de recebimento de mensagens. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas ferramentas que a gente tem quando a gente vai enviar uma mensagem. Já falamos sobre o preenchimento do cabeçalho, sobre a definição de prioridade. E aqui eu quero te mostrar um assunto que também é bem importante, porque também é muito cobrado em questão de prova, que é essa ferramentazinha aqui, que é a ferramenta anexar arquivo. Essa é uma forma de eu, como o próprio nome já indica, mandar junto com a minha mensagem um ou mais arquivos. Eu posso, por exemplo, mandar para um cliente um contrato, que é o contrato que ambos assinaremos para a prestação de um serviço. Então, eu estou mandando para o meu cliente o contrato que nós assinaremos. Então, eu vou colocar na minha mensagem empresário, fulano de tal. Segue em anexo o contrato para a confirmação do nosso serviço. Aí, quando eu quiser anexar um arquivo à minha mensagem, eu vou clicar aqui nessa ferramenta, anexar arquivo. Quando eu fizer isso, será aberta a janela abrir. E é através dessa janela que eu vou definir, então, o que deve ser anexado a essa mensagem. Então, você repara que essa é uma janela de navegação, praticamente a janela idêntica que a gente conhece do nosso Windows Explorer. Eu vou, então, definir o local onde está o arquivo que eu quero anexar. Quando eu definir um local, aqui serão mostrados os arquivos contidos naquela pasta. Eu seleciono qual desses arquivos aqui eu quero mandar, clico sobre ele, clico no botão abrir e, quando retornar a janela de envio de mensagem, eu vou reparar que aqui aparece um íconezinho de um clips com o nome do arquivo que está anexado a essa mensagem. Também é bom mencionar que quando a gente cria uma mensagem com um anexo e envia essa mensagem para mais de um destinatário, o anexo é enviado a todos os endereços contidos nos campos de destinatários. Então, quando eu anexo um arquivo a uma mensagem, todos os destinatários que estiverem definidos em qualquer um dos campos de definição de destinatário vai receber o anexo também. Tá? Eu tenho também aqui nessa janela o comando adicionar, tá? Esse aqui, a ferramenta, né? Adicionar, que é a ferramenta que permite definir os destinatários da minha mensagem. Então, na verdade, essa janela que você está vendo aí é a janela do meu catálogo de endereços que contém a lista dos meus contatos cadastrados e aí eu posso selecionar um desses destinatários, clicar no campo para, aí esse endereço vai constar aqui, né? Se eu quiser mandar para alguém com cópia oculta, eu venho aqui e seleciono e clico no campo CCO, aí isso vai ser mandado para o campo, para aquele usuário com cópia oculta. E assim sucessivamente. Então, uma outra forma que eu tenho para definir destinatários de uma mensagem. Muito bem. Vamos fazer aqui uma questãozinha que é a seguinte. Anexar um arquivo usando o Outlook 2010 é possível. E, letra A, basta clicar no botão anexar a qualquer momento que será aberta uma janela para a escolha do arquivo a ser anexado. Errado, tá? Está errado pelo seguinte. O botão anexar anexar ele é disponibilizado quando eu estou na janela de criação da mensagem. Ou se eu clicar no botão responder, no responder a todos, ou no botão encaminhar. Mas essa letra A está errada porque não é a qualquer momento que o botão anexar vai estar disponível. Tá? Então, esse é o erro aí da letra A. Na letra B, é necessário que o destinatário conceda autorização prévia para que o arquivo a ser remitido seja enviado pelo e-mail. Olha, não existe isso, não. Ninguém tem que autorizar o recebimento de anexos. Isso não existe. Inventaram isso daí. Então, está errada a letra B porque é uma invenção aí da banca. Na letra C, funciona apenas quando se está em um e somente um dos modos, criação da mensagem ou responder. Não. Não é só nesses dois casos. Eu já até comentei agora há pouco que, quando a gente vai na janela de criação da mensagem ou responder, ou responder a todos, ou encaminhar, o botão de anexar vai estar disponível também. Então, aqui eu já posso descartar a letra C. Na letra D, é necessário estar em um dos modos criação da mensagem, responder, responder a todos ou encaminhar. Ah, isso sim. Em qualquer um desses modos, eu poderei anexar arquivos à minha mensagem, portanto, descobrir a minha resposta que é a letra D de delta. E, finalmente, na letra E, basta estar no modo de criação de e-mail e clicar no botão inserir documento. Não, o botão que me permite inserir documento tem o nome de anexar. Portanto, a minha letra E está errada e aí o gabarito é a letra D de delta. Vamos lá. Existe aqui uma outra ferramenta que é a ferramenta verificar nomes. Bem, a finalidade dessa ferramenta é verificar a existência de algum erro nos endereços dos destinatários da mensagem que eu estou criando. Então, na verdade, quando eu clico nesta ferramenta, o Outlook passa a analisar os endereços que eu defini como destinatários da minha mensagem. Então, por exemplo, você repara que ele mencionou aqui um endereço que eu tinha digitado de forma errada. Esse endereço aqui é iran hashtag de e-mail ponto com. Então, isso aqui tem um erro na sintaxe do endereço. Não se usa o caractere hashtag endereço de e-mail, mas sim o caractere arroba. Então, como havia esse endereço errado aí na minha lista de destinatários, isto foi detectado pelo Outlook quando eu comandei a verificação de nomes e, portanto, essa informação me foi passada. na janela de mensagens a gente tem o campo pesquisar que é muito útil que nos permite filtrar a visualização das mensagens e isso realmente é um recurso que pode facilitar bastante a nossa vida. eu digito aqui o que eu quero pesquisar e aí o Outlook me mostra apenas mensagens que contenham este texto. Então, você verifica que quando eu utilizo esse recurso aparecem apenas mensagens que contenham aquele texto seria essa daqui a minha resposta. Bem, quando a gente recebe uma mensagem que contenha um anexo a gente vai verificar a disponibilização de uma guia chamada ferramentas de anexo e nesta guia estará disponível a ferramenta salvar como essa ferramenta salvar como ela permite que o anexo que eu recebi em uma mensagem seja salvo no meu computador. Claro que quando eu clicar em salvar como será aberta uma janela para eu definir o local onde eu quero que o arquivo que eu recebi anexado seja salvo. então eu vou escolher uma pasta na qual a mensagem será perdão o arquivo será armazenado. Tá? Quando a gente cria uma conta de e-mail a gente também pode criar assinaturas personalizadas para as nossas mensagens. Uma assinatura ela pode incluir texto imagem um cartão de visita eletrônico um logotipo ou até mesmo pode conter a minha assinatura verdadeira o meu nome da forma que eu assino. Então nesse caso eu vou na guia mensagem no grupo incluir clicar em assinatura e aí se eu quiser criar quando eu clicar nessa ferramenta vai ter opção nova através da qual eu vou poder criar uma assinatura que poderá ser usada nas mensagens que eu criar ou nas mensagens que eu responder. Então você repara que aí quando eu estiver trabalhando numa nova mensagem ou numa mensagem que eu esteja respondendo ou ainda encaminhando eu poderei na guia mensagem no grupo incluir clicar na ferramenta assinatura e aí escolher eu posso ter quantas assinaturas eu quiser escolher a assinatura que eu vou querer usar para aquela mensagem que eu estou concebendo então vamos fechar aqui esse bloquinho eu continuo a falar do Outlook já já no próximo bloco e aí Obrigado.